Hoje vi esse amor Que perdi e acabou Sem querer que nasceu A vontade de ser teu Estás tão linda, gostosa Que subiu e charmosa Deu dor, deu dor A vontade do beijo Daquele momento Falou Ai falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorar assim Oh sal Hoje vi esse amor Que perdi e acabou Sem querer que nasceu A vontade de ser teu Estás tão linda, gostosa Assumir e charmosa Deu dor, deu dor A vontade daquele momento A vontade do beijos com fervor A vontade do beijos com fervor E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Hoje vi esse amor Que perdi e acabou Que perdi e acabou Sem querer que nasceu A vontade do beijos com fervor A vontade do beijos com fervor Ai falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Nunca mais tive pra mim Namorar assim Demais galera Sinto falta dela Sinto falta dela Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Namorar assim Sinto falta dela Sinto falta dela A discoteca Estava animada E cheia de multidão Mas lá na pista Só tu beijas E eu morri de paixão Aproximei de ti Bebi-te para dançar Tu disseste que sim Até a noite acabar Lá ficamos os dois Lá ficamos os dois Lá ficamos os dois A rata do amor Dançando o Kizouba Dançando o Kizouba Dançando o Kizouba Obrigado E agora vamos lá saber aqui uma coisa Que eu quero que vocês me digam tudo a pormenor O que é que vocês vão fazer esta noite? O que é que faz esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não responde Será que já me vou falar? O que é que faz esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite fora Ai, 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 ai Há-te um beijo lindo Sem contar as horas E agora Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me a vez, por favor O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Quero sair para namorar De madrugada morrer nos teus braços? O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me a vez, por favor O que é que fazes? 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 O que é que fazes esta noite? Quero sair para me amorar Deu o telefone, não responde Será que já tem todo o par? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite agora Ai, 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 ai Dá-me um beijolino sem contar as horas Ai, 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 ai E de uma brincada morreram os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor De bailar contigo pela noite Ai, 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 ai Dá-me um beijolino sem contar o tempo Ai, 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 ai E de uma drogada morreram os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor De bailar contigo pela noite fora Ai, 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 ai Dá-me um beijolino sem contar as horas Ai, 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 ai E de uma drogada morreram os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor Afinal contas, o que é que vocês vão fazer esta noite? Ai, não acredito, não acredito Ela conta mesmo, ela conta mesmo Então vá, temos que fazer isso Ai, 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 ai Agora vocês vão me ajudar Pode ser? O que é que fazes? Tchau, tchau Tchau E aí Estava a descer esse gato Para andar na caravana Com os meus filhos ao lado Vivei cantando Cantar e sempre dançando E segui também o orgulho Do povo da minha filha Vivei cantando Cantar e sempre dançando E segui também o orgulho Do povo da minha filha Se disse que era ser honrado É se que era esse resultado É se não é que se tira Ali é de cima Piscina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ali é de cima Piscina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Vá lá Olê olê Eu gostava de ser o cigano Eu gostava de ser o cigano Eu gostava de ser o cigano Olê olê Eu gostava de ser o cigano Eu gostava de ser o cigano Eu gostava de ser o cigano Vivei cantando Cantando e sempre dançando E segui também o orgulho Do povo da minha filha Virei cantando Cantando e sempre dançando E segui também o orgulho Do povo da minha filha Olê O que eu gostava de ser o cigano O que eu gostava de ser o cigano Do mundo La-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gostava de ser cigano Para andar na caravana Com os meus filhos ao lado Vivei cantando Cantei e sempre dançando E senti também o orgulho O povo da minha tia Vivei cantando Cantei e sempre dançando E senti também o orgulho O povo da minha tia Se disse que era esse honrado Esse que é de ser um dado Esse de lágrimas em ti Ai, é te ensina Te ensina de cantadeira E andar de feio em feio Para ganhar a sua vida Ai, é te ensina Te ensina de cantadeira E andar de feio em feio Para ganhar a sua vida Vamos lá! Olé, olé! Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Olé, olé Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Fiquei cantando Cantando e sempre dançando E senti também o orgulho Como a minha filha Fiquei cantando Cantando e sempre dançando E senti também o orgulho Como a minha filha Olé Outro dia não há Só cai nisso, fral Agora quero ouvir, como é que é? Vamos lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Arriba! Vai, lá, 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 lá Se esse querer ser honrado Esse pé de si lutado Esse alegria e sem ti Ai, é piscina Piscina de cantadeira E andar de peripeira Para ganhar a sua vida Ai, é piscina Piscina de cantadeira E andar de peripeira Para ganhar a sua vida Olé, olé Eu gostava de ser cigano 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 E eu cantando Cantando e sempre dançando E se diz também o orgulho O povo da minha tia Se vive cantando Cantando e sempre dançando E se diz também o orgulho O povo da minha tia Olê, olê Passa o barulho Passa o barulho Vá, vale, vá roupa Vá, lenha, vá tudo Acho que alguém está-se a esquivar de cantar Não estou a gostar não, galera É, é Eu estou aqui a supervisionar tudo Há mais uma Olê E viva! Puxa! 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 E viva! 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 Viva! E 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 viva! Viva! E viva! E viva! E viva! E viva! E viva! Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não faça prazer Porque você foi embora Se até a minha viola Senta falta de você Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não faça prazer Porque você foi embora Se até a minha viola Senta falta de você Uau Muito obrigado Boa Então A pedido Vamos lá dançar aqui mais outra Esta é para dedicar Pois é, pois é, pois é Esta é para dedicar em especial Ali há aquele cantinho Que é um cantinho da Lentejanos Estou aqui mais Lentejanos Realmente somos mesmo a minoria Mas não faz mal Pronto É só uma música E toda a gente gosta dos Lentejanos É ou não é? Toda a gente gosta dos Lentejanos Por isso a música é especial Ali para aquele cantinho Mas toda a gente vai dançar Vamos lá então Cowboy Lentejano Vá lá Vá lá És a Lentejanos Do Trás dos Montes Vá lá Vá lá Ô padrinha Eu sou feliz com a vida que levo No meu montinho é uma alegria Vai que hora para tudo chegar É das calinhas que eu faço via E tem um cão que é um labrador E tem um poço de água fresca Lá abro a terra com o meu trato E um barranco onde vou lá Teste que tira as botas E essa marra que o malteu já se foi Eu sou calói Eu sou calói Montado no meu cavalo Com laço apanho o boi Eu sou calói Eu sou calói Faço cantigas de amor Para cantar à minha amada Quando? De madrugada De madrugada Sou feliz no meu montinho Com o lheu que tanto amo Eu sou calói E um calói é um entanto Isso Olá E viva Portugal Viva Alentejus Viva o Sul Viva o Norte Viva as Ilhas A festa é nossa No meu montinho não falta nada Por isso mesmo não vou embora Atrás da porta tem uma espinhada E um braço ouro que eu nasce em a hora Eu sou feliz aqui no meu dourado Vejo os perdidos que são tão bonitas E há aqui quando eu estou deitado Eu faço os grilos e as arras Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Contado no meu montinho Com o laço apanho o boi Eu sou calói Eu sou calói Faço cantigas de amor Para cantar à minha amada Quando? De madrugada De madrugada Sou feliz no meu montinho Com o lheu que tanto amo Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói E agora E ó Maria Te põe Que bonita Pinta os lábios E coisa e tal E esta noite Vamos jantar fora Meta-me exalado O quintal O meu rebelio Está controlado Tanto à vontade E não há segrede-se Dois moços Estes muito descansados Pois o meu cão Contei um GPS E as fotos de somar Que o meu tempo já se foi Como é que? Eu sou calói Eu sou calói Montado no meu cavalo Com o laço apanho o boi Eu sou calói Eu sou calói Faço cantigas de amor Para cantar à minha amada Quando? De madrugada De madrugada Sou feliz no meu montinho Com o lheu que tanto amo Eu sou calói Um calói Aleixo Vizinha É isso mesmo Fazem uma sobrinha Para a gente Tira as fotos de somar Que o meu tempo já se foi Eu sou calói Eu sou calói Montado no meu cavalo Com o laço apanho o boi Eu sou calói Eu sou calói Faço cantigas de amor Para cantar à minha amada De madrugada De madrugada De madrugada Sou feliz no meu ouvir Uma mulher e tanto amo Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Desça que eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Como a rola Como a rola Como a rola Ninguém canta Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói O que eu sou calói Eu sou calói Fui à ponte de beirada E achei o raminho verde Quem o perdeu tinha, amor, diz Quem o perdeu tinha, amor, diz Quem o achou tinha sede E dá-me uma gotinha dada Dessa que eu ouço correr Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota lhe a vir Alguma gota lhe a vir Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Ainda falta a outra Estrala a bomba e o foguete vai no ar A reventa fica tudo queimado Não há ninguém que vale mais bem E as meninas da Ribeiro sabe As meninas da Ribeiro sabe Tão como as ovelhas Têm carrapatos atrás das orelhas Têm carrapatos, têm carrapatos Têm carrapatos, têm carrapatos Têm carrapatos atrás das orelhas É essa? É essa? Mas afinal o que é isto? Mas afinal o que é que vem a ser isto? Canta, canta Encanta, encanta Solta-te, liberta-te Abrazado, sonho, tens o futuro para saborear Vejam lá, isto é toda a noite que até já O acordeão quer andar sozinho Solta-te, liberta-te Não há nada melhor do que eu junto Eu vou poder acordar Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Vocês Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Quando o tempo é ilusão Se estás cansada Tinha de ser desapaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem nada Com o riso vem Sabe bem Por mim Eira que a gente vem A polir A sentir O corpo sempre a subir Esta noite Quero ouvir bem algo Vamos lá Vou beijar Toda a noite Toda a noite Quero ouvir bem algo Vou beijar Toda a noite Toda a noite Quando te perguntam Se estás cansada É verdade Toda a noite Tinha de ser desapaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem nada Vai lá Por isso O riso vem Sabe bem O formigueiro que a gente tem A polir Faz sentir O corpo sempre a subir Esta noite Quero ouvir bem algo Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Quero ouvir Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Ai, não toque sozinha, não Ela! Quando eu vi pergunção Se estás cansada Sente ser desapaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem nada Por isso O riso vem Sabe bem O formigueiro que a gente tem A polir Faz sentir O corpo sempre a subir Esta noite Quero ouvir Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Como é que é? Toda a noite Isso! Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Mais alto! Toda a noite Eita! Não tem mais vergonha E sai sozinha Esta noite Esta noite Vou beijar Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Isso! Toda a noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Vou beijar Vou curtir até me cansar Toda a noite Vou beijar Vou beijar Lede Laura Me leve pra casa Lede Laura Me conte uma história Lede Laura Lede Laura Rapaz, está espetacular Mais alto, vamos lá Lede Laura Me leve pra casa Lede Laura Me conte uma história Lede Laura Me faça dormir Lede Laura Tenho às vezes vontade de ser novamente menino E na hora do meu desespero Gritar por você E pedir me abraço E me leve de novo pra casa E me conta uma história 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 Só queria ouvir Sua voz E me dizer Aproveita o seu tempo Você ainda é um menino Apesar a distância e o tempo eu não posso esquecer Tudo isso às vezes eu preciso escutar de você Leite Laura, me leve pra casa Leite Laura, me conta a história Leite Laura, me passa a dormir Leite Laura Leite Laura, me leve pra casa Leite Laura, me conte a história Leite Laura, me passa a dormir Leite Laura Se tivéssemos no canso e que lançava consigo, não dá pra mim Leite Laura, me conheço no canso e que lançava consigo, não dá pra mim Leite Laura, me abraça e me leve de volta pra casa Leite Laura, me conheço no canso e que lançava consigo, não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Apesar a distância e o tempo eu não posso esquecer Olha, eu não dá pra mim, 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 Da hora é a lei de Laura, Passa do fim, vem de maura. Tiro! Vai, freque, vai! Lei de Laura, Leve-se a casa, Lei de Laura, Conte uma história, Lei de Laura, Passa do fim, Lei de Laura, Leve-se a casa, Lei de Laura, Conte uma história, Lei de Laura, Passa do fim, Lei de Laura.